O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, rejeitou o convite para assumir o Ministério da Transparência e retomou a vaga no Congresso Nacional, que chegou a ser ocupada pelo deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer. Com uma nota curta e sem dar indicações de que vai trabalhar pelas reformas que tramitam no Congresso, Osmar Serralho, do PMDB, anunciou hoje que deixa o governo e não aceita assumir o Ministério da Transparência. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o convite foi feito a ele por intermédio do líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi. No texto dirigido ao presidente Michel Temer e divulgado antes do encontro que eles teriam nesta tarde, Serralho diz, volto para a Câmara dos Deputados, onde prosseguirei com o trabalho em prol do Brasil que queremos. No fim de semana, Temer decidiu mudar o comando do Ministério da Justiça e convidou Torquato Jardim, então ministro da Transparência, para assumir a pasta. A ideia era promover uma troca e, por isso, Osmar Serralho foi convidado para ser ministro da Transparência no lugar de Torquato. Nos bastidores, a troca no Ministério da Justiça é vista como uma nova tentativa do governo de interferir nas investigações da Polícia Federal. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados da PF informa que a substituição foi encarada com surpresa e preocupação. Os delegados defendem a aprovação de uma emenda constitucional que daria mais autonomia à Polícia Federal. Com a recusa de Serralho e seu retorno para a Câmara, o suplente da vaga, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, perde o mandato e o foro privilegiado. Loures é ex-assessor especial de Temer e foi flagrado pela Polícia Federal com uma mala com R$ 500 mil de propina, pagos pelo executivo da JBS, Joesley Batista. Após a divulgação de imagens do flagrante, o deputado devolveu o dinheiro à Polícia Federal e teve o mandato suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesmo fora da Câmara, Loures ainda deve ser julgado pelo STF, já que por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, o deputado afastado continua no inquérito que investiga o presidente. O Planalto informou que o novo ministro da Justiça Torquato Jardim toma posse amanhã e que o Ministério da Transparência será administrado interinamente pelo secretário-executivo Wagner Rosário.